Faz tanto tempo Pensei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz Para tudo há uma solução Mas solução não existe sem ti Enche agora o meu coração Teu amor, teu amor Modificou o meu viver O meu ser, teu poder Iluminou o meu olhar Céu e mar, teu querer É tanto bem querer pra mim Eu sei que não mereço Mas tu és amor Sei que não mereço Mas tu és amor As horas se passaram aqui Tanta coisa eu não percebi Mas eu sei que sempre eu senti Que você me fez sempre feliz Me ensinando como caminhar Me ajudando para eu não errar Estendendo a mão pra me mostrar Como a irmã dos dons O dom de amar Quero sentir nessa hora Tua presença agora Falando ao meu coração Parinho e emoção Te quero pra sempre em minha vida O amor cicatriza a ferir Quero levar este amor Para todos que eu encontro Aonde eu for Aonde eu for Tudo o que vejo, tudo o que quero Tudo aquilo que canto, tudo o que espero Toda a paz que eu tenho, vem de vós Todos os sonhos, tantos desejos Tudo o que eu preciso, todas as cores Todo o amor que eu sinto, vem de vós Luz que brilha o imenso mar Sol de primavera no azul do céu Do teu lado eu sigo, eu caminhar Meu bem querer, meu coração Minha razão, tudo vem de você Meu caminhar, meu bem querer Meu coração, minha razão Tudo vem de você Música 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 Música